Bom dia galera, são 10 horas da manhã do dia 15 de novembro, estou na rodoviária de Porto Seguro, Estado da Bahia, vou gravar um vídeo aqui para mostrar para vocês, ok? É isso aí, no momento a rodoviária está vazia Aí ó, o carro da espécie brasileiro, Torino A Novo Horizonte é onde era da Itapemirim? Prefixo 5595, brasileiro A Novo Horizonte é onde era da Itapemática A Novo Horizonte é onde era da Itapemática A Novo Horizonte é onde era da Itapemática Chegando o Expresso Brasileiro aí ó Teixeira de Freitas, o seguro Teixeira de Freitas é a terra do meu amigo Davi Lima Um abraço aí Davi Lima, Deus te abençoe meu filho Aí galera, esse carro de prefixo 6165 está indo para Teixeira de Freitas Ficar sobra um pouquinho porque o tempo está bem quente O Horizonte está partindo hein? Também está partindo o Expresso Brasileiro Falou irmão, um abraço aí Falou irmão, um abraço aí Falou irmão, um abraço aí Falou irmão, um abraço aí